Aí então Senna chegou recebendo aplausos e distribuindo autógrafos no aeroporto internacional de Guarulhos. Todos queriam chegar perto do campeão, mas Senna com seu jeito tímido procurou primeiro a família para comemorar com abraços a vitória de ontem. Ainda na festa da chegada, Senna recebeu uma bandeira do Brasil e junto com ela e com a sobrinha Bianca, posou feliz para os fotógrafos cinegrafistas. Depois o vencedor do grande prêmio da Bélgica falou das dificuldades da corrida de ontem e da alegria pela sua segunda vitória este ano na Fórmula 1. Desde Portugal eu vinha lutando bastante e por uma série de razões, estava difícil até para terminar uma prova e eu acho que a corrida de ontem, a vitória de ontem chegou numa hora boa para a equipe, para a fábrica de motores, para os mecânicos e para mim. E ontem durante a prova eu fiz alguns problemas com o motor, começou a falhar, depois andou bem, depois para lá, eu estava esperando quando ia ser que ia parar de ver isso. Não parou? Não, dessa vez não parou. Como você está vendo essas mudanças agora na Fórmula 1? Vai ser acho que um dos anos com maiores modificações e isso vai trazer muitas novidades, principalmente no início do ano, até a maioria dos pilotos se ajustarem às novas equipes. Então, aquele que estiver mais ajustado já logo de cara é quem vai ter alguma vantagem. Qual é o grande prêmio da África do Sul? Você deve correr lá, mesmo existindo essa recomendação do governo brasileiro, para que não haja nenhum intercâmbio cultural nem esportivo com a África do Sul? Não concordando com a situação lá, eu não correria, mas eu tenho um contrato com a Lotus, eu sou um profissional e tenho que cumprir esse contrato. O contrato deve correr lá? Não, eu acho que a prova não deveria ser realizada pelo perigo que representa para todo mundo que vai para lá e pela situação, digamos, errada que está acontecendo no momento. mas nem tudo está ao nosso alcance.